Doutor Lafayette, boa tarde, meu amigo. Tudo bem? Renato, como vai? Tudo bem? Como é que você está? Eu estou ótimo e você é. Hoje é o dia de nós conversarmos bastante assuntos. Pode sentar, por favor? Bastante assuntos bem pertinentes. E também nós vamos entrar num assunto bem pertinente. Recentemente, o nosso presidente Lula fez uma cirurgia, que é a artroplastia no quadril. E nós vemos que ele se queixava, já tem desde o outubro do ano passado, de muitas dores no quadril. E agora tem praticamente umas três semanas que ele fez a cirurgia. Nós já vimos uma tremenda recuperação dele, né? Exatamente, exatamente. Eu acho que faz mais. Ele operou, acho que dia 1º de outubro, eu acho. Então, já estamos com seis semanas. Seis semanas. Seis semanas, né? Então, tem um vídeo aí que está passando pela internet. Eu recebi aí, quando eu recebi esse vídeo, eu falei, poxa, é uma boa a gente falar sobre reabilitação. A importância da reabilitação do quadril, fazer direitinho, seguir aquilo que o médico preconiza, né? E tem um vídeo dele que me chamou um pouco a atenção, que ele já está batendo uma bolinha ali, né? E aquilo me chamou a atenção, isso faz parte de reabilitação. Eu trouxe até uns equipamentos que a gente usa em reabilitação também, para atletas de maior performance. Mas, para ter uma ideia, a reabilitação tem de vários níveis. Vamos, se puder, por um vídeo do nosso presidente, aí já está batendo uma bolinha. Olha lá, olha lá. Ele está fazendo fisioterapia, né? Batendo uma bolinha. Aí. Pé direito, pé esquerdo, para frente, para trás. Olha como ele está se recuperando muito bem. Por quê? Porque ele foi submetido à melhor cirurgia da medicina. A segunda melhor cirurgia da medicina, que é a artroplastia total de quadril. Olha lá. É uma beleza, né? As pessoas ficam adiando essa cirurgia e essa cirurgia é muito gratificante. Isso eu ia te perguntar, doutor. Ele estava se queixando desde outubro do ano passado, praticamente um ano, né? Isso porque nós temos aí o presidente, que é uma pessoa pública, que tem sua vida agitada, muita agenda, muitos compromissos para ser resolvidos. Agora, uma pessoa que não é pública, que nem ele, começou a sentir essas dores, já tem que começar a procurar um ortopedista e poder resolver? Com certeza, com certeza. Procurar o ortopedista. Que pode se agravar, né? E ficar evitando. Mas a pessoa, lógico, ela passa numa consulta, ninguém gosta de ouvir que, olha, precisa operar já. Mas se o médico falar que precisa operar, pensa bem nisso. Ah, mas não dá para fazer uma infiltração de ácido hialurônico? Dá. É uma coisa bacana de se fazer, você pode fazer. Só que aí nos próximos seis meses, você não vai poder fazer cirurgia, né? É um procedimento de risco, de alto custo, que pode aliviar bastante as dores. Então depende outra coisa. Ah, eu vou fazer um bloqueio de nervo. Pode fazer? Pode. Mas tem graus de artrose, né? A gente chama de artrose, você classifica. Grau zero é quando não tem artrose. Grau um, dois, três e quatro. Se a pessoa está no grau um, normalmente o tratamento vai ser, vamos fortalecer essa musculatura, vamos perder peso, se for o caso de perder peso, usar uma muleta para aliviar o peso enquanto não perde peso, fazer musculação, fortalecer, fisioterapia, fisioterapia, fisioterapia. Remédio, um pouquinho, uma semana, dez dias de anti-inflamatório, também ajuda para dar o startup da coisa. A pessoa está no grau dois, tá bom, mesma coisa. Vamos tentar, né? A pessoa já está num grau três, que você fala, meu, vai virar prótese isso. É melhor ir para a cirurgia. Por quê? Primeiro, quanto antes você operar, menores são os riscos. Se hoje eu estou com 63 anos e fizer uma cirurgia dessa hoje, as chances de complicarem são muito menores do que se eu for atirar essa cirurgia quando eu tiver 65, 67, 68. Além do que, eu vou estar perdendo massa muscular, por quê? A pessoa que tem artrose, ela anda menos, ela vira uma pessoa chata, ele definiu muito bem. Você acorda de manhã, você não quer dar bom dia para ninguém, você não quer ir no shopping, não quer andar, a pessoa tem dor, atrapalha demais o relacionamento familiar e vai para a prótese. Que diferença vai fazer eu operar hoje com 63 anos ou operar 65 anos? Sabe que diferença vai fazer? Eu vou perder dois anos de qualidade de vida. Além de mais de me intoxicar, de um monte de coisa, ficar tomando remédio que é nefrotóxico, hepatotóxico, que são os inflamatórios, todas as drogas são drogas, se você leabula, você não toma nenhum remédio. Então, opera já, não fica esperando. Por que opera já? Que nós vamos abordar já os tipos de próteses. As próteses duram muito, as próteses duram demais hoje. Os materiais, uma prótese bem colocada, dura demais. Eu vou mostrar uns casos aqui, eu trouxe umas radiografias para mostrar, inclusive de pacientes meus, que o paciente está com prótese, essa daí é a prótese do presidente Lula, exatamente desse tipo. Ela tem, a do lado direito, é uma paciente com luxação congênita, que foi operada. A do lado direito, é uma haste cimentada, você tem um branco ali embaixo da haste, você vê um branquinho, aquilo lá é cimento. É uma haste cimentada, uma cabeça de cerâmica, em cima ela está articulando com um liner de polietileno, que não dá para ver. Aí tem uma taça e tem um parafuso. A do lado esquerdo é um pouco diferente, que tem dois parafusinhos a mais, que teve de pegar a cabeça do fêmur dela, moldar para encher o espaço do acetábulo. Essa paciente está com a prótese, aí está escrito 5 anos, porque é o RAI-X mais antigo. Mas essa paciente tem essa prótese já há 12 anos, essas próteses. Fez uma, depois de 4, 5 meses fez a outra. Luxação congênita bilateral. 12 anos está perfeito e essa prótese provavelmente vai durar a vida inteira. Essa é uma prótese para caminhar, ela não é atleta, ela anda. Hoje em dia está com 50 e poucos anos, quase 60 anos, está 12 anos com a prótese. Isso aí não vai acabar. Provavelmente uma prótese bem colocada como essa não acaba, não fica adiando. A próxima, a próxima é do irmão dela. Quer ver? Aí uma vez, doutor, uma vez que a pessoa, ela tem, é feita essa cirurgia, quais são os cuidados que ela precisa fazer logo após a realização da cirurgia? É, então, nós vamos falar, exatamente. Tem que, primeira coisa, seguir orientação do médico. A pessoa se sente super bem e já quer começar a abusar, né? Muitos pacientes já querem largar a muleta antes, às vezes com 5 dias ele já quer andar sem muleta, sem nada. Não, obedeça o seu cirurgião. Cada cirurgião tem uma metodologia, eu gosto que meus pacientes usem um par de muletas pelo menos duas semanas e depois pelo menos uma muleta mais uma semana. E depende da força muscular que ele tem, talvez ele precise ficar usando muleta por 2, 3 meses, uma muleta, mas não atrapalha em nada. Pelo contrário, as pessoas gostam, até os outros respeitam mais. Seguir a orientação do cirurgião. Como eu estava falando, esse aí é irmão dessa paciente, que é interessante, porque os dois, e ele tem uma irmã que não tem problema nenhum de quadril, mas o irmão e a irmã, os dois com problema de quadril. Essas próteses aí, uma tem 18 anos, a outra tem 17 anos, 6 meses a menos, né? Quer dizer, eu fiz um lado, 6 meses depois fiz o outro. Isso daí é uma prótese sem cimento, você vê a haste femoral, é uma haste sem cimento, uma cabeça de cerâmica, o liner não dá pra ver, mas é que eu sei, é de cerâmica, então é uma prótese de cerâmica a cerâmica. Essas próteses, isso aí não vai acabar, isso aí, isso aí esquece, ele tá há 18 anos. Aliás, ele veio recentemente no consultório, que essa radiografia é super recente. Ele veio porque tá com dor nas costas, ele tá fazendo excesso de exercício, ele faz muito exercício. Ele tá com 68 anos, eu falei, tem que fazer menos exercício, né? E ele faz muito exercício. Tem que fazer menos, ele abusa, ele faz muito, a irmã não faz exercício nenhum, eu mandei ela, inclusive, passar a endócrina, prevenir osteoporose e tal. Não, não, não tem obesidade, mas não vai no médico, não vai check-up, e ele não, ele é o oposto, ele faz atividade demais. E as próteses continuam lá, não gasta, isso aí, quer dizer, não gasta, a gente fala não gasta, mas tudo gasta. Mas é que o material é tão bom que não acaba, mas isso é uma prótese pra andar, né? Então, eu resolvi falar desse assunto até o presidente Lula lá batendo uma bolinha. Batendo uma bolinha na reabilitação é uma coisa, mas a prótese que ele tem não é prótese pra jogar futebol. Aí que vem a diferença, né? Quer ver? Vamos mostrar a próxima radiografia. Porque até então as pessoas que estão fazendo essa cirurgia podem estar achando e pensando, principalmente, os homens, que logo após que é feita a cirurgia, eles podem fazer de tudo. Então, exatamente. E não é por aí, né? Esse é um outro paciente meu, que o primeiro eu fiz uma prótese de resurface, a prótese da esquerda é uma prótese de resurface. Depois ele teve um problema de saúde sério, quando foi operar o outro lado, ele não ia mais jogar futebol, não ia mais fazer esportes de impacto. E aí eu fiz uma prótese convencional. Então, você vê, aí você tem a diferença, vê a diferença das duas. O que que acontece? A da esquerda é uma prótese de resurface que preserva o colo do fêmur, preserva a cabeça do fêmur. É uma prótese de alta performance. Isso daí você pode surfar, fazer skate, futebol, tênis, jogar simples de tênis. O Andy Murray tem uma dessa que joga tênis de simples. A outra prótese, a da direita pode jogar tênis? Pode, em duplas. Preferivelmente em duplas. Você pode jogar tênis, pode fazer bicicleta, tênis de dupla, é uma coisa. Jogar singles você tem que jogar demais. Fazer muito movimento. Muito movimento. E tem muita gente que tem prótese igual a da direita, que é uma artroplastia total de quadril. A outra é uma prótese de resurface, né? Uma cirurgia mais preservadora de osso, mais fácil de trocar se precisar. A outra, a do lado esquerdo, você pode fazer qualquer coisa. Na vida totalmente normal, só não pode fazer levantamento de peso. A gente evita pacientes que gostam de levantar peso, não pode pôr prótese. É inerigível. Ah, mas eu quero continuar levantando peso. Então procura outro médico que eu não vou operar. Não dá prótese não, é pra aguentar peso. Eu quero levantar 200 quilos. Até recentemente eu operei também um paciente que teve uma fratura do quadril, fazendo leg press com 280 quilos, quebrou o quadril. Uau! Então o pessoal às vezes, né, vicia em exercício e vai acima dos limites do corpo. Pá, fraturou, fraturou o acetábulo. Mas, então, a diferença é total de uma prótese pra outra. Então, que esse vídeo, motivo da gente estar falando aqui, ah, o presidente Lula tá batendo uma bolinha. Falou tudo. Tá batendo uma bolinha. Dá pra ele jogar bola lá na fisioterapia. Essa prótese que ele tem não é pra jogar futebol. Não é pra aguentar altos estresses no futebol. Primeiro, primeiro que essa prótese ela pode quebrar. A pessoa tem uma queda, vai quebrar o bolso bacana. Vai ter uma fratura periprotética. Quem tem uma prótese dessa tem uma maior tendência de ter uma fratura periprotética. Enquanto a outra, você pode cair em cima, pode jogar de goleiro. Se a pessoa tem boa qualidade óssea, a prótese não quebra e você pode cair em cima. Segundo, ela tem maior risco de deslocamento, essa prótese do lado direito. Que é a prótese total. Então, no futebol, no basquete, no vôlei, handball, esses esportes de impacto. No surf, no surf você toma um kite surf. Você pega uma onda mais violenta, você toma um caldo da onda que a prótese desloca. Então, a reabilitação. A reabilitação, então não passar essa ideia que o presidente Lula tem prótese, tá jogando futebol. Não pode. Esse tipo de prótese não pode. Vamos deixar isso bem claro. Agora, uma coisa, doutor, uma observação que eu faço aqui, mediante. Nosso presidente, graças a Deus, fez essa cirurgia de artroplastia no quadril. Teve uma recuperação, assim, excelente. Todas as pessoas que venham a fazer esse tipo de cirurgia, vão ter também uma recuperação de sucesso? Ou vai de acordo a cada um? Bom, excelente pergunta, Renato. Primeiro, quando que começa a fisioterapia? Começa no dia que ele conheceu o médico, na consulta. Todo paciente com atento tem um problema? Primeira coisa, fisioterapia, fortalecimento. A gente prescreve fortalecimento. Vamos operar? Vamos operar. Check-up completo. Dependendo da idade, eu vou pedir ecocardiograma, avaliação do cardiologista, fazer panorâmica dos dentes, vai no dentista para ver se não tem nenhuma cárie, se não tem nenhum foco de infecção. Tem que pedir exame de urina, urocultura e antibiograma. Às vezes a pessoa tem infecção urinária, muito frequente mulher, está cheia de mulher com infecção urinária assintomática, tem que tratar a infecção. Tem micose, olhos entre os dedos, tem frieira, tratar a frieira. Tudo que é foco de infecção, você tem que eliminar antes dessa cirurgia. Segundo, na fisioterapia pré-operatória, você vai fazer o treinamento pré-operatório. Você vai treinar a pessoa já, subir, descer a escada, entrar e sair do carro, colocar meias elásticas, como coloca a meia lá, como que usa. A meia elástica a gente usa sempre profilaticamente e a meia elástica é assim, uma coisa que muita gente não sabe. Quando você vai colocar uma meia elástica, você tomou banho, deita na cama e coloca a meia elástica? Não, você tem que ficar deitado com as duas pernas para cima, uma meia hora para o sangue descer, porque acumula sangue na canela, o sangue desce, alguém vai lá e te veste a meia elástica. Então, o paciente aprende tudo isso. Qual que são os riscos da cirurgia para dar tudo certo? Toda cirurgia tem risco, você vai assinar um termo de consentimento. Normalmente, meus pacientes assinam um termo de consentimento que ele está ciente, que ele pode ter uma trombose venosa profunda, que ele pode ter uma embolia pulmonar. O que é trombose venosa profunda? É o entupimento de uma veia da perna, que pode a perna ficar dura de repente e dar uma trombose. Ah, ele pode ter uma embolia pulmonar. O que é? Uma falta de ar súbita. Ele pode ter um acidente vascular cerebral. Um êmbolo daqui pode ir para o cérebro e dar um problema no cérebro. Ele pode ter uma lesão de nervo durante a cirurgia, às vezes no afastamento das coisas. Às vezes a pessoa tem uma variação anatômica, acorda e não está mexendo bem o pé, ou não está conseguindo esticar a perna. Mas normalmente essas lesões nervosas são temporárias, né? Ele pode ter uma fratura durante a cirurgia, isso acontece. Pode ter luxação pós-operatória, imediata. Uma outra complicação muito frequente naqueles pacientes que não seguem a orientação da gente é hematoma pós-operatório. Às vezes fica uma bola de sangue lá e a pessoa começa a abusar, faz hematoma, que às vezes a gente tem que reintervir, reoperar, lavar o hematoma. Isso pode acontecer. Então dá tudo certo, normalmente dá tudo certo. Mas a chance de complicar, a infecção, que o pessoal chama de infecção hospitalar, mas muitas vezes não é infecção hospitalar, às vezes é a má limpeza da pele. Sou eu que lavo a coxa do paciente, eu que lavo a perna do paciente na sala antes de começar a cirurgia. Então isso tudo pode acontecer. Mas para isso a gente já começa o preparo pré, né? E o principal fator de dar tudo certo é o paciente estar positivo, falar, vai dar tudo certo. Já tive vários pacientes que a pessoa começa a ter muita dúvida, muito enganha, fica subindo em cima do buru, fala, ó, eu não vou te operar. Me desculpe, eu não estou sentindo que vai dar certo. Então, doutor, pelo que eu entendi que você está aqui relatando para a gente todos esses cuidados, antes mesmo da pessoa for fazer qualquer tipo de cirurgia que venha ligar a osso, quadril, a pessoa pode chegar até o consultório já levando um check-up geral da saúde? Pode, já pode. Porque já está adiantando bastante o processo, né? Eu quando fui operar meu ombro, eu já sabia que ia ser cirurgia, eu já cheguei com o check-up completo. Ele falou, vai ter que operar, eu falei, tá aqui, então pode marcar. Eu já sabia que estava na hora, né? Mas pode sim, pode sim. Mas tem sempre esses detalhes que muita gente não pede, panorâmico de dente, urocultura, esse preparo para o operatório é muito importante. Mas pensar que vai dar tudo certo, isso é fundamental. A cabeça da gente tem uma coisa... Você vem com aquela nuvem cinzenta que vai dar errado, vai dar errado, é batata, dá errado. Então, e eu trouxe assim, da reabilitação, eu trouxe um material aqui... Eu ia até te perguntar agora sobre essa brancha, sobre isso, pode falar um pouquinho para a gente? Isso aqui é de um conhecido meu, Jorge, é um designer, ele desenhou esse material. Isso aqui é muito utilizado para o pessoal treinar surf, treinar skate e a gente usa em reabilitação de atletas, né? Eu tenho uns videozinhos aí, deixa eu passar até... Não é jabá não, mas é que é um negócio tão bacana que ele tem, que a gente usa na reabilitação. Deixa eu passar... Tem um video passando, olha lá. Evolua anos do surf, olha lá. Isso a gente usa... Caraca! Esse tipo de coisa. Esse é o Jorge. Ele que é o designer que desenvolveu essa pranchinha que chama Equilibra, né? E isso não é para qualquer um fazer isso, né? Isso ainda é fácil, mas isso a gente usa em pós-operatório também para reabilitar atleta, né? Isso depois de cinco meses de operado começa com... Não sei se o Andy Murray não usou isso também. O Andy Murray, nove meses depois da cirurgia, ganhou o campeonato de singles da Bélgica, né? Sério? Posso passar o próximo filminho? Pois é, singles da Bélgica, uma prótese de quadril de surfense. Olha lá, eu vou lhe mostrando como é que é, olha lá. Aqui é essa pecinha, né? Que vai atrás da... Que vai na prancha. Afiador, você pode se encaixar. Olha lá. E fazer o treino com o rolinho. O rolo pequeno da Equilibra, ele tem um drop mais fácil. Então, para quem está começando esse tubo é ideal, tá? É, é esse aqui. Ele é um tubo mais indicado para as manobras de linha do skate e para treino funcional também. Porque vai ser um treino com movimento mais rápido em cima da prancha, tá? Com o rolo grande, você acaba tendo um movimento, um drop mais difícil. Então, para quem já tem uma base de equilíbrio, a gente indica um tubo grande. Mas, para quando você está em cima do tubo, é um movimento mais lento. Então, é um treino mais legal para exercícios e manobras do surf e stand-up paddle também. Olha lá. É bem arriscado, né, doutor? Não, isso aí para cair é muito fácil. Isso a gente faz na reabilitação e artroplastia total de quadril. Depois de cinco, seis meses, quando a prótese já está super integrada, o paciente já ganhou a propriocepção, o paciente já está... Existe um monte de... Começa a fazer propriocepção naquelas bolas, tem bolas de... Aquelas bolas meio infláveis, né, que tem no pilates. Isso tudo é para atleta, tá? Mas isso se usa, essa reabilitação, para atletas de alto nível, para retorno aos esportes com tudo, né? É que eu opero muito boleiro aí, pessoal mais velho e tal, ex-profissional, enfim. E precisa... Por quê? Porque no futebol você dá aquela gingada, né? No vôlei, fute-vôlei, né? Então, é por aí. E tem mais um vídeo que eu trouxe, aí existem etapas também, exercícios que você pode fazer. Olha lá. E você... Ela vem nessa malinha aí, né? Então, para quem está nos assistindo agora, não é recomendado para qualquer pessoa. Não, não é. Não é. Isso serve de alta performance, mas começar de bagazinho. Como o Jorge explicou, o rolo maior é mais fácil, aí esse rolo é mais difícil, né? Esse... Essa mulher é propagandista do negócio. É. Mas existe... Imagina com o tempo que não treinou, né, doutor? Agachamento, você vai treinar agachamento. É, isso aí para chegar num nível desse. Mas é um equipamento super simples, não precisa ter uma academia. E isso desenvolve uma propriocepção fantástica para evitar quedas. Então, nós podemos usar isso numa pessoa que tem um pouco de artrose, está treinando a fisioterapia. Lógico, você vai fazer isso com a mão dada com alguém, não tem perigo. Você fazer isso daí, normalmente... Mais para as pessoas. Quem for adquirir um negócio desse, tem que pegar, tem uma barra para segurar. Treina, porque se cai, você segura. Se equilibra. Você se equilibra na barra, mas olha, é muito legal. Eu trouxe aqui só um exemplo de equipamento de propriocepção, mas tem muita coisa. A reabilitação tem várias fases, né? E não há motivo para ficar adiando a segunda melhor cirurgia do mundo. Qual que é a melhor cirurgia do mundo? Eu já falei aqui. Vamos ver se... Eita, agora sim. Olha a chamadora, olha a chamadora. Cirurgia de catarata. 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 Por quê? Porque o pessoal fala, puxa, eu já devia ter operado isso há muito tempo e não operei, né? Então, cirurgia de catarata, segunda melhor cirurgia do mundo, que a gente considera cirurgia do século, é a artroplastia frontal de quadril, que é maravilhoso. Tira as dores com a mão, a pessoa volta a ter uma qualidade de vida e a durabilidade das próteses, esquece. Então, hoje em dia, os materiais são muito top. Mas aí, um exemplo. A pessoa fazendo essa cirurgia da artroplastia lombar, hoje, em quanto tempo ela já recebe alta? Dois dias, em geral. Dois dias. Tem gente que dá alta no dia seguinte, nos Estados Unidos, o pessoal opera no mesmo dia à tarde e vai embora. Não é legal. Eu gosto de deixar o paciente 48 horas operado. Se é um paciente mais gordinho, eu dou alta em três dias. Eu não gosto de dar alta já no dia seguinte, porque ainda está ali. Eu gosto de usar gelo pós-operatório, segurar o hematoma. Tem cirurgia, essas próteses convencionais a gente consegue fazer sem cortar músculo nenhum. A de resurface não, a cirurgia de resurface. Mas, apesar da prótese ser pequenininha, é uma cirurgia muito maior. Uma cirurgia muito mais difícil, mais demorada, dá muito mais trabalho. É uma cirurgia que dá maior risco de hematoma pós-operatório. Então, eu gosto de deixar o paciente as primeiras 24 horas quietinho, depois ele já sai da cama. Mas, dependendo do tipo de paciente, a gente usa, inclusive, compressores, uma bomba pneumática que fica bombando o sangue para evitar a trombose. Usamos anticoagulante. Então, o maior risco que a gente tem, assim, é a trombose e a embolia. A gente usa anticoagulante. Mas, em geral, 99% da cirurgia dão certo. Mas pode complicar. Agora, doutor... Não tem garantia, viu? Médico que garante, você vai embora, porque é picareta. Ele está jogando... Ele tem 99% de dar certo. Mas, eu não garanto nada para ninguém. É uma coisa... Você está lidando com um fator humano que pode acontecer de tudo. Mas, a gente tem como minimizar todos esses riscos. Entendi. Como nós estávamos conversando aqui há alguns minutos atrás, falando sobre as pessoas que estão para poder fazer essa cirurgia, que se ela já tem o exame da check-up geral dela, e a pessoa que ela tem diabetes, sofre de diabetes, pressão alta ou colesterol alta, ela pode fazer essa cirurgia? Pode, pode e deve, mas tem que ter mais cuidados, né? Por exemplo, tem gente que toma metformina, o nome comercial é o glifagem. Não pode... Tem que falar todos os medicamentos que você está tomando para o médico. Tem que se abrir. Tem que tomar... Ah, tem demais... Como é que chama? Ômega 3. Toma... Esses medicamentos, eles... Emetotrexate. São drogas que alteram fatores de coagulação, tem que suspender alguns dias antes. Ah, e quem tem stent ou toma xarelto, ou toma anticoagulante, tem que operar? Tem que operar. Ah, nós vamos ter que correr o risco, a pessoa vai ficar 2, 3 dias sem tomar aquele anticoagulante, certo? E opera, e depois... Não dá para a gente operar com pacientes que estão com esses medicamentos, né? E aliás, é... Precisa rever bem quem toma esses medicamentos, reveja bem a extrema necessidade de tomar, porque, às vezes, qualquer tombinho dá um hematoma que não para de sangrar, né? Então, mas tem que operar, fazer... Diabéticos, você controla diabéticos, opera, os riscos são maiores, obviamente, né? No diabético, o risco é maior de infecção, de... É... Porque o diabético, ele tem uma doença da microcirculação, chega menos... É bom esperar... É... O paciente mais obeso que eu operei foi de 180 quilos, né? Mas, inclusive, essa pessoa era tão ruim que eu tive de fazer uma prótese de quadril, mas de joelho ao mesmo tempo, porque o joelho era tão ruim que não ia dar para ela reabilitar o quadril. Então, numa mesma cirurgia, foi as duas, né? Foi um quadril, um joelho, numa cirurgia só, né? Porque senão não ia dar, as duas articulações estavam completamente destruídas e ela precisava andar. Então, para andar, justamente para não dar trombose, eu preferi... Eu optei por manter essa paciente, ela ficou anestesiada há quatro horas e fizemos as duas articulações e já no dia seguinte estava andando. Porque senão ela já não andava, estava... É uma coisa... Mas tem risco. Agora tem um programa que passa aí na televisão, o Quilos Mortais, né? Você vê uns pacientes lá de 300, 400 quilos, eu não sei como é que faz aqui. Meu Deus! Tem anestesista. A obesidade é uma doença mundial aí, mas se a pessoa vai deixar de operar porque está obeso, a maioria dos... Vou trazer na semana que vem. Ontem, coincidentemente, vieram quatro pacientes pós-operados e dois emagreceram bastante depois da cirurgia. Depois. Estão atléticos. Pena que eu esqueci de trazer a foto. Mas até tiramos uma foto todo mundo junto. Porque um era recém-operado com muleta, dois que emagreceram depois da cirurgia e o outro é um atleta gigante, jogador de futebol e que tem a maior prótese de ressurface do Brasil, que é diâmetro 54, né? E tem que fazer. Tem que fazer. É qualidade de vida. Doutor, agora pra gente fechar, eu gostaria que você deixasse um alerta. Exemplo. Sempre tem aquela pessoa que está nos assistindo, que está falando assim, poxa, doutor, você acredita que essa cirurgia que o nosso presidente fez é a cirurgia que eu preciso fazer. Mas depois de todas essas indicações que tem que fazer isso, tem que olhar se tem cárie, tem que olhar aquilo ou aquilo, eu estou até com medo, eu vou ficar me automedicando, vou ficar me automedicando porque é a melhor coisa que eu tenho que fazer. Não é bom isso, né, doutor? Porque tem muitas pessoas que têm esse costume de ficar com dor, dor e dor e se automedicando. Gostaria que você desse aí um despertamento, um alerta pra essas pessoas. Não, de jeito nenhum. O que pode fazer? Vamos usar a muleta pra tirar a dor, não fica adiando. Às vezes a pessoa não está adiando, ela precisa ser operada, mas também não é chamada na fila do SUS, ou não tem plano de saúde, não tem condições de ser operada. Enquanto isso, usa a muleta, não fica tomando medicamento. Esses medicamentos, aliás, você lembrou uma coisa aí, uma coisa que muita gente toma em academia, essas coisas, esse negócio de whey, whey protein, creatina, isso dá uma sobrecarga renal, né, nós conhecemos o meu anestesista, outro dia comentou que o filho dele perdeu o rim, precisou de um transplante de rim, perdeu a função, está fazendo diálise, ainda está guardando a fila de transplante, porque toma whey protein, toma demais, e quem toma isso daí, isso daí dá uma sobrecarga no rim, perdeu o rim, rapaz jovem. Por academia, os professores na academia prescrevem creatina, não sei o que, isso dá uma sobrecarga no rim, então quem toma esse tipo de coisa, primeiro tem que evitar, ah, quer tomar? Tem que tomar 3 litros de água por dia, tem que filtrar, tem que filtrar, depois dá uma procurada na internet, isso daí é uma coisa, virou uma epidemia, viu? Falência renal por creatina, é prescrito pelos personagens, né? Mas tem alguns médicos falando que pode tomar creatina, não pode? Se o médico fala que pode, tudo bem, ele assina embaixo que pode, depois se perder o rim, você vai lá e conversa com ele, mas tem que ser prescrito por médico, o personal também falar que pode, mas é uma pena, academia é a coisa que a gente mais vê, autoprescrição, além do mais de hormônios, né? Hormônios direto, anabolizante, e o que eu tenho de paciente que faz academia, fisiculturista, aí você chega lá e pergunta, ah, eu tomo não sei o que, bolona, bilona, nona, é tudo ona, 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 e ainda toma Viagra, porque o cara é jovem, 27 anos, toma Viagra, porque é pra manter a proteína. É verdade, tá Dala Fina, eles tomam 5 miligramas, você não imagina. É verdade. A indústria farmacêutica tá fazendo a festa, o pessoal tem top de medicamento, e o melhor medicamento que tem é alimentação saudável e atividade física, não tem, não tem ojo. Verdade. Por isso que eu sou magrinho assim, saudável, tô só no meu ovinho cozido, e no meu filé de frango e minha salada. É isso aí, alimentação saudável. Aliás, tem um ditado que fala assim, como é que chama? Você não deve desembrulhar, você deve descascar, né? É verdade. Descascar, vamos comer comida natural, saudável, tudo que é coisa industrializada, você vai lá ver, tem mil componentes, antioxidante, não sei o que, composto, papapá, papapá, tudo, tudo. Agora não, uma banana não tem composto nenhum, tem só, né? Tem só. Agora, ó, quem tá nos assistindo deve estar assim, meu Deus, mas eu faço uso do e-protein, eu faço uso da creatina. Então, meu querido, vai cortando a partir de hoje, porque você está aí prejudicando a sua saúde. Vamos falar disso, vamos falar disso. Próximo. Podemos falar na próxima semana, vamos responder perguntas? Sim. Começo de dezembro. Comigo de dezembro, vamos falar um pouco sobre a toxicidade dos órgãos desses estimulantes de academia, que eu digo que são desnecessários, mas infelizmente viralizou. É verdade. Doutor Lafeste, eu quero te agradecer por todo o carinho que você tem nos proporcionado aqui toda semana, sempre trazendo pautas pertinentes, assuntos aqui muito importantes, que vai de acordo com aquilo que todos nós estamos passando e temos vivenciado nos últimos tempos. Obrigado pelo carinho. De nada, é um prazer estar aqui, até a próxima semana aí, viu? Telefone de contato do doutor está aí na sua telinha, você pega o contato dele, entra em contato nas redes sociais, começa a segui-lo e faça uma visita, porque esse aqui é o cara. Obrigado, Renato. É o único que eu conheço, né, não vou falar aqui que é de idade, porque ele é um homem, um homem novo, né, com a mesma idade que eu, que pratica futebol e tá ativa-se, hein? Inclusive, eu jogo futebol com um amigo meu que eu operei há 11 anos atrás, tem uma prótese de quadril, tem outro que trocou os dois joelhos e tá jogando futebol também. Mas é aquele futebol, né? É. É o futebol, né? Mas não, mas a gente corre bastante. Obrigado, doutor. De nada, é isso aí. Fica aqui que eu quero te fazer mais perguntas ainda. Bom, o Babi já se encontra lá na cozinha, peraí que eu tô vendo, tem um prato gostoso hoje aí, né? Segue daí, Babi!